Vamos dançar, em volta da fogueira, é noite, é noite de São João Vamos dançar, em volta da fogueira, é noite, é noite de São João Pula a fogueira, morena parceira, pula a fogueira, não tem muita não Pula a fogueira, morena parceira, pula a fogueira, não tem muita não Levanta o mar, ajuda a menino, grita mais volta do seu sabarim É noite, é noite de São João, tá, 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 assada, pipoca, maca, cheia Tá lindo, ruim, temo, seu pinhão, chá de estrada, bebendo na chaleira Doce de cor, de abóbora e quentão Vamos dançar, em volta da fogueira, é noite, é noite de São João Vamos dançar, em volta da fogueira, é noite, é noite de São João Vamos dançar, em volta da fogueira, é noite, é noite de São João Vamos dançar, em volta da fogueira, é noite, é noite de São João Machado, de estrada, bebendo na chaleira, a bolsinha agita a flávia, bebe no chão Seu pinhão, se cular...